Olá, pra você que se liga no Fox Esporte, salve, salve galera! Imagens do estádio Cícero Pompeu de Toledo, estádio de Morumbi em São Paulo. Daqui a pouco a bola rolando, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro São Paulo e Chapecoense. Chapecoense 5 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 23 gols marcados, 27 gols sofridos a pinta. É o árbitro da saída, Chapecoense. O Thiago Mendes na boa abertura aqui pro Carlinhos. O Thiago Mendes acompanha, vem pra marcação, Carlinhos aprofunda. Michel Bastos na banheira, apontou bandeira lá pelo outro lado, Luiz Cláudio Regazzone. Apontando a posição de vendimento, pra mim nenhuma dúvida. A direção de São Paulo fez uma promoção de ingressos para essa partida. Com a chegada do Martinucci, o cruzamento, olha o Kempis lá dentro! Gol! A torcida da Chapecoense de Kempis, camisa número 33! Aos 5 minutos de jogo no primeiro tempo, aí a festa da torcida de Chapecoa presente no estádio do Morumbi. Jogada lá pelo outro lado, lá pela esquerda. Aqui aparecendo pelo meio o Martinucci. Lugano vacilou na marcação, ele teve espaço pro cruzamento. O Kempis ganhou do Carlinhos pelo alto, subiu, metendo lá no canto esquerdo a meia altura. Não deu pro goleirão Denis. Não deu pro Denis. De novo o gol da Chapecoense pra você, Kempis. Tá aí quem fez! Pra você! Kempis, camisa número 33. 1 pra Chapecoense. 0 para o São Paulo, Pascual! É uma sequência de erros na marcação. Primeiro, o Bruno deixou o Johan dominar a bola, virar o corpo e encontrar o seu companheiro bem colocado dentro da grande área. Kempis, colocou errado, deu de presente, Santel Centurion. Recuperação pro São Paulo, pois na frente escapou do Josimar, bateu de esquerda. Toca nelo, goleiro Danilo! Teve a chance do gol de empate em Santelion. Ioran também por ali. Vai descendo. Com o perigo, Felipe Machado também na grande área. Olha a falta. Levantamento, subiu, Diego lá dentro! Gol da Chapecoense! William, Diego, camisa número 27. Ampliando o placar pra equipe de Chapecó. Reveja! De novo a jogada pelo alto, subiu entre dois zagueiros do São Paulo, entre Carlinhos e Maicon. Lá no segundo andar, escorando de cabeça. Matando o goleiro Denis e ampliando o placar pra Chapecoense no estádio da Morumbi. Pela cobrança de falta do Cleber Santana. Aí no meio da zaga, William, Diego, tocando de cabeça. Tá aí quem fez pra você, William, Diego. Camisa número 27. Complicando a vida do tricolor em pleno estádio do Morumbi. 2 a 0, Chapecoense. Pascoal. Incrível outra falha de marcação da defesa do São Paulo. Encontrou Carlinhos, pé canhoto, faz o passe. Michel Bastos no cruzamento. Subiu, William, Diego. Insistiu, São Paulo brigou na grande área. Kelvin, olha a sobra. Pelo menos Centurion de costas faz o giro. Pro Cueva tem espaço. Prefiu a abertura pro Michel Bastos. Levantamento. Subiu. O goleirão Danilo com o estilo. Tá com ele. Preocupação pro goleiro Danilo. Lá pelo já autoriza a parte do Maui com o pé direito. Defendeu Danilo do jeito que deu. Thiago Mendes. Cueva. Bom passe. Michel Bastos dominou. Prefiu o cruzamento lá pelo outro lado. Delvin pro gol Danilo. Firme, bem posicionado. O goleirão da Chapecoense pra fazer a defesa. Bom lance do Cueva. Escapa. Conquistou o espaço. Centurion. Ameaçou devolver. Preferiu cortar pra perna direita. Bateu pro gol. Bateu à direita. De Danilo Linho de fundo. Bom lance de Centurion. Quase o primeiro gol do São Paulo. Não tá fazendo mal o primeiro tempo não, Centurion. Com ótimo público. Centurion fez o pivô. Thiago Mendes bateu pro gol. Chute perigoso pelo alto. Linho de fundo. Tiro de meta Chapecoense. De novo chegou o São Paulo. Tá começando a arriscar de média distância o tricolor, Pascoal. Agora abriu espaço ali na marcação. Lançamento. Bom, 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 bom pro Kelvin. Pra cima do Denner. Cortou pro Amiga. Bateu pro gol. O Danilo defendeu o goleiro. Vem pro rebote o Thiago Mendes. Lugano vai lá pra dentro da grande área e mais atrás o Kelvin. Aí o lançamento veio em cima do Danilo. Tá com um goleirão da Chapecoense. Bom domínio. Denner na marcação. Kelvin na habilidade. Tenta escapar. Chama a jogada pro meio. Cortou pra perna esquerda. Bateu pro gol. Defendeu de novo o Danilo. Putar a bola com a zagueirada adversária. São dois atacantes dentro da área. Olha o cruzamento. Soca essa bola o goleirão Danilo. Até o Lugano se mete no campo de ataque. Já faz a abertura e mete lá pra grande área. E vai lá pra grande área. Bola no meio. Kelvin. Sempre a partir das nove horas. Pra você começar o dia bem informado. São Paulo com o Centurion. Lindo lance. Linda finta. Cortou pro meio. Bateu pro gol. Defendeu o Danilo. De novo trabalha com segurança. Com firmeza. O goleiro da Chapecoense. Danilo pegou outra boa, hein, Silva? De novo bem o goleiro. E resposta da Chapecoense. Cleber Santana. Chaves. Dilenta pro Michel Bartos. Em bola alta. Segundo pau. Tentou o Centurion de cabeça. Afasta Josimar. Rebote do tricolor. Hudson. Aí longe do gol de Danilo. Tiro de meta. Tentou um sem pulo. Volante do São Paulo. Pegou mal de pé direito. Talvez de ala. Michel Bartos. São Paulo vem. Centurion. Boa finta. Chamou pra meia. Cortou pro Cueva. Pé esquerdo. Lá dentro. Gol do São Paulo. Gol de Cueva. Incendiando o estádio do Morumbi. Jogada do Centurion. Cortou pra perna esquerda. Fez o passe. Assistência pro Cueva. Chegou batendo no canto esquerdo do goleiro. Agora não deu pro Danilo. Diminui. Volta pro jogo. O time do São Paulo. De novo o gol do Peruano pra você. Tá aí quem fez pra você. Christian Alberto Cueva Bravo. Um pro São Paulo. Dois pro Chapecoense. Volta pro jogo o Tricolor. Segundo gol dele com a camisa do São Paulo. Da finalização e do passe. Olha o São Paulo aí. São Paulo chegou. Chaves. Grande área. Bateu pro gol. Defendeu o Danilo. Bota pra escanteio de manchete. O goleiro da Chapecoense. Cresce o Tricolor. E por ali tá acontecendo a melhor jogada do time do São Paulo. Olha o lançamento. Chaves bate no peito. Bateu pro gol. Bateu pro alto. Liga de fundo. Luiz Araújo faz o passe. Vem cruzamento do Michel. Em cima do Josimar. Brigou o Luiz. Lugano dá um tapa. Massou pelo Chaves. Sobrou o Centurion pra esquerda. Bateu pro gol. Defendeu o goleiro do Danilo. Comilho no Morumbi. São Paulo chegando. Abertura do Pedro Bortoluso. De primeiro cruzamento do Centurion. Bateu na bola o William Diego. William Diego. Revolte pro São Paulo. Vem o Bruno. Bola deseada pelo Maicon. Pediu o pênalti. É pênalti. Está marcado o pênalti pro São Paulo no Morumbi. Bateu no braço de alguém ali. O hábito deu. O peruano. Pode marcar o terceiro dele no Campeonato Brasileiro. Concentrado. Autorizado. Partiu com o evapé direito. Gol! Gol do São Paulo! Cueva com muita, mas com muita categoria na cobrança. O peruano. Deslocando o goleiro Danilo. Goleiro de um lado. Bola do outro. Cueva. O segundo dele no jogo. Está aí quem fez para você, Cueva. Está matando a pau o peruano. Dois para o São Paulo. Dois para a Chapecoense. Volta a explodir o estádio do Morumbi. 55 mil vozes vão empurrar o Tricolor na tentativa de virada. Lugano subiu bem. Briga pelo rebote. Oran. Ele contra o Hudson. Matheus Biteco. Boa bola. Bruno Rangel. Olha o gol! O Denis salvou o Tricolor! Não tinha impedimento. Saiu na cava do goleiro do São Paulo, Bruno Rangel. Fecha bem o ângulo o Denis, evitando o terceiro gol da Chapecoense. O São bateu no Kleber Santana, insistiu o peruano. Centurion, cruzamento é perigoso. Sobe no segundo Pabugio. Bota para a linha de fundo, bota para escanteio. Pressão do Tricolor no Morumbi. Estava prontinho, prontinho, prontinho o Chaves. Com esse Kleber Santana. Tenta o passe. Tiaguinho brigou, ganhou. Tiaguinho para trás, olhou para o gol. Tênis defendeu de novo. O Hudson trava. Insistiu. Matheus Biteco tentou a abertura com o Bruno Rangel. Bola bem mascada, bem dividida. Michael subiu e termina o jogo. Fim de papo no Morumbi. Um grande jogo. Dois São Paulo. Dois para a Chapecoense. Rodada 17 do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado ao Oswaldo Pascoal, que esteve comigo em mais essa transmissão dos canais Fox Sports. 55 mil torcedores acompanharam no Morumbi. A todos, aquele abraço e até a próxima. Fox Sports, torcemos juntos.